Ufa! E aí gente, como é que cês tão? Tranquilos? Eu sou o Geleia e hoje eu tô aqui com mais vídeo no canal E dessa vez, mano, eu tô aqui pra testar 10 mitos do Minecraft Pra descobrir a verdade, exatamente, mano Peguei aqui 10 mitos, coisas que são muito especuladas e faladas sobre aqui no Minecraft Tanto no Bedrock quanto no Java, enfim E eu trouxe aqui pra vocês esses mitos E hoje eu vou testar eles pra gente ver se são verdade ou não, né? Mas antes da gente ir pros mitos, mano, eu quero pedir pra você se inscrever aqui nesse canal maravilhoso Que a gente tá chegando aos 100 mil inscritos, mano Estamos na reta final, já batemos os 90 mil, então muito obrigado Quero também agradecer a todo mundo que tá apoiando aí, velho Obrigado aos apoiadores mensais aí do canal, os membros, né? Você pode apoiar aqui, você pode apoiar o canal pra gente não depender somente do YouTube Então se você quiser que esse canal nunca acabe, independente de YouTube, independente de plataforma Você pode apoiar aí virando membro Ou se você não pode, você só deixa o like, escreve e compartilha pra todos os seus amigos Que já ajuda imensamente Me segue lá no Instagram também que a gente tá chegando a mil seguidores Tá aparecendo aí na tela agora e tá aí na descrição No Twitter, tem tudo aí na descrição, todas as informações que vocês precisam Então vamos lá pra esses 10 mitos do Minecraft 1. Lava pode ser o amortecedor de queda Bom, o nosso primeiro mito é lá no Né Exatamente, a gente tem que testar uma coisa Mas antes vamos voltar pro mundo normal É o seguinte, aqui no Minecraft, pra quem não sabe A água é capaz de basicamente amortecer a sua queda, né? Tipo, você pode cair de um lugar alto, porém se você colocar uma água É, você não pode ser burro igual eu Mas a água, ela amortece a sua queda Se você colocar ela aqui, você não toma dano, né? É meio assim, não faz muito sentido Porque na vida real, se você colocar um balde embaixo, você não vai deixar de se machucar, né? Mas, vamos lá pro Nether Bom, a gente sabe aqui no Nether que a gente tem a lava, né? E a lava, aqui no Nether, mano, ela tem meio que as mesmas propriedades da água Por exemplo, lá no mundo normal, né? A diferença é que a água é gelada e a lava é quente, né? Porém, se a gente estiver aqui no Survival e tomar uma poçãozinha de resistência a fogo A gente não morre aqui na lava, mano A gente, né? Apesar da lava ter aqui, ser ruim pra enxergar A gente não morre caindo na lava Só que o mito é Será que a lava aqui no Nether, ela protege você se você cair de um lugar alto, mano? Vamos fazer o teste? Ó, vou entrar no Survival E não, mano A lava aqui, ela não te protege, tá? Então, nunca use lava pra se proteger de quedas Use, sei lá, feno aqui no Nether, por exemplo Porque a lava não te protege E aproveitando que a gente tá nessa onda de lava ter a mesma propriedade de água Eu tô aqui com uma bota de passos profundos E eu vou colocar ela aqui no meu corpo E eu vou fazer o seguinte Vamos ver se a bota tem algum efeito Olha só, a bota de passos profundos também não tem efeito nenhum na lava Pra quem não sabe, lá na água ela faz você ficar muito mais rápido, mano Número 2 Abelhas podem polinizar qualquer coisa Desde o ponto 15, muitas especulações sobre as abelhas foram criadas Agora faz quase um ano que elas foram adicionadas Portanto, acho que as pessoas estão acostumando com os novos mobs E provavelmente entendendo a maioria das mecânicas Apesar disso, muitos jogadores ainda nem tiveram contato com essas bichinhas aqui E uma coisa que eu escuto muito é que elas podem polinizar qualquer coisa Mas, na verdade, não Essas criaturas queridas aqui, que aceleram o crescimento de plantações Elas não têm a capacidade de acelerar as plantações Em relação aqui às plantas do nether Como, por exemplo, o fungo do nether, né, mano Então, basicamente, as abelhas, elas só vão acelerar o crescimento aqui Das plantas do mundo normal Até que faz sentido Porém, é um mito aí que rola no Minecraft E que não é verdade, né Ah, e você sabia que quem se inscreve aqui no canal e ativa as notificações ganha um diamante? Se você se inscrever aqui e depois for minerar Você vai encontrar um diamante no primeiro túnel que você fizer aí, hein Então, se inscreve aí pra não perder essa oportunidade maravilhosa 3. Minerar em linha reta é melhor Bom, a gente sabe que minerar no Minecraft gira basicamente em torno de Começar seu mundo, criar uma casinha e depois sair na busca de muitos diamantes, né Mas graças ao nosso novo queridinho netherito Diamante é passado E pegar uma boa quantidade o mais rápido possível é algo que você tem que conseguir fazer hoje em dia Mas qual a melhor forma de minerar diamantes? Bom, alguns vão dizer que minerar em linha reta é a melhor forma Outros já vão dizer que minerar em linha reta e depois fazer túneis de 2 de altura A cada 2 blocos é uma forma muito eficiente também Mas a verdadeira melhor forma de encontrar diamantes é na boa e velha mineração em cavernas, né Mas além de encontrar muitos diamantes, você vai encontrá-los na superfície O maior problema é encontrar a caverna perfeita na altura perfeita dos diamantes, não é mesmo? Mas se você tiver uma boa armadura pra enfrentar os mobs, algumas tochas e coragem As cavernas são muito boas Se você quiser saber mais sobre minerar diamantes, vê meus vídeos aí Eu fiz um vídeo sobre como achar diamantes no Minecraft Java E outro de como achar diamantes no Minecraft Bedrock Que são vídeos muito tops e que eu mostro as técnicas mais daora de achar diamantes O link tá aí na descrição Número 4 Picareta de fortuna aumenta a experiência que você ganha Na verdade, isso faz muito sentido Porque você sabe que a fortuna aumenta a chance de você conseguir mais minérios por bloco minerado Então isso significaria que a experiência ganha por número de blocos minerados seria bem maior Bom, então vamos testar aqui, ó Eu vou minerar aqui com uma picareta normal esses minérios aqui, ó E beleza, eu consegui aqui 3 de XP, né Agora eu vou tirar meu XP aqui E eu vou minerar com a picareta de fortuna, ó Vou deixar aqui esses minérios E vou minerar com a picareta de fortuna isso aqui Vamos ver quantos XP que a gente vai conseguir Bom, a gente conseguiu 3 de XP também Então vocês perceberam que não muda nada, né Basicamente, isso é um mito E a picareta com fortuna não te dá mais sorte com tudo, não Número 5 Espadas dão mais dano As ferramentas de combate já estão no Minecraft há um tempo E já que o combate mudou tanta coisa no Minecraft Pode ser difícil de lembrar e ficar por dentro de todos os detalhes, né As espadas, na verdade, são ferramentas muito boas Elas são as ferramentas feitas pra dar dano E combateu os mobs e outros jogadores, certo? Então faz sentido que elas dão o maior dano possível Contudo, enquanto elas batem muito rápido Elas não dão tanto dano por porrada quanto um machado E bom, até que faz sentido, né Já que a gente usa 3 diamantes pra fazer um machado de diamante 3 minérios Enquanto a gente usa 2 diamantes pra fazer uma espada de diamante Então, tipo assim, faz sentido ela ser um pouco mais leve E dar menos dano, né Olha só, vamos fazer o teste aqui Eu vou matar esse zumbi aqui na espadada E foram 3 espadadas Agora eu vou fazer o teste aqui com o machado E... ok, foram 3 machadadas Porém, eu não sei se vocês percebem, não deu pra perceber Mas... Olha o tanto de corações que sai aqui quando eu dou uma espadada nele Ó, saiu aqui 1 ou 2 corações? Tá, 3 corações Agora olha só com o machado Saem 4 corações, olha Número 6 Galinhas apenas reproduzem com sementes de trigo Desde que os animais foram adicionados ao Minecraft Os jogadores usam vários tipos de comida pra atrair, domesticar e criar famílias a partir dos seus animais de fazenda Eu sei que você sabe qual tipo de comida cada animal gosta Porco gosta de cenoura Até de batata aqui As vacas gostam de trigo Mas... Você sabe o que as galinhas comem? Sementes de trigo, certo? Bom, na verdade elas comem até mais tipos Uma das coisas que mais engana os jogadores É que você precisa especificamente de semente de trigo Aquela verdinha essa aqui, ó Pra alimentar as galinhas Mas a verdade é que você precisa de qualquer tipo de semente pra domesticar ou alimentar as galinhas Semente de trigo, né? Semente de abóbora, melancia Até semente de beterraba Então antes de sair quebrando um montão de grama aí Pra conseguir semente igual louco Dá uma olhada se você não tem outras plantações por perto Que elas podem te ajudar também, mano Número 7 Zumbis com machados quebram as portas mais rapidamente Às vezes a gente tem que lidar com um monte de zumbis cheio de armaduras Mas não tenha medo Você sempre pode se esconder nas casas de uma vila Alguns mobs do Minecraft podem nascer com vários tipos de equipamento Como armaduras ou até espadas e machados Na verdade os zumbis são os que mais tem variedades de equipamentos possíveis E apesar de armadura e espada fazerem eles ficarem mais fortes Ao nascer com machado, por eles gostarem tanto de quebrar as portas de vilas Essa tarefa ficaria mais fácil com machado, certo? Bom, a gente vai fazer o teste aqui agora, né? Olha só, tem esses dois zumbis aqui Eles estão indo atacar alguém aqui? Deixa eu ver Olha só, a gente tá vendo aqui, né? O zumbi batendo na porta E ele tá com um machado de diamante, tá bom? E tá demorando basicamente o mesmo tempo pra quebrar do que um zumbi normal Então, isso aqui a gente percebe que não tem muita diferença entre ele ter um machado ou não Então basicamente, ele não tem utilidade o machado Ele só tá ali por tá, sabe? É capaz de lhe dar mais dano Mas deveria quebrar mais rápido as portas E antes da gente ir pro décimo mito Pra ver se é verdade ou não Quero pedir pra você deixar o like nesse vídeo aí embaixo Compartilha com os amigos e se inscreve no canal pra não perder nenhum videozinho desses aqui Que eu faço muitos vídeos da hora Sai dois vídeos por dia Um às 12h15 e um às 17h15 Então dá uma olhada aí no canal que tem muito vídeo top Soltar vários foguetes te fazem voar mais rápido Eu não sei você, mas eu vejo isso toda hora Toda hora, os jogadores ao voar com elytra Ficam soltando foguetes muito rápido Com a intenção de voar mais rápido Assim, até que faz sentido, né? Bom, na verdade, fazer isso acaba gastando seus fogos muito mais rápido E agora eu vou dizer o porquê você não deveria fazer isso Um foguete só, simplesmente, vai te colocar na velocidade máxima Soltar mais foguetes não vai aumentar o seu momento Na verdade, pra aumentar, o segredo é voar pra baixo No ângulo que fica decente ali E quando você estiver quase chegando no chão Você solta um foguete e vira pra cima de novo Isso sim vai aumentar o seu momento E você ficar muito mais rápido usando essa tática aqui, ó Muito mais interessante, véi Então soltar vários foguetes não te deixa mais rápido Número 9 Creeper solta um disco se forem acertado por qualquer mob Um Creeper, quando morto pela flecha do esqueleto Tem uma chance de dropar um disco de música Acho que a maioria sabe disso Vou mostrar aqui pra vocês, ó Colocar o esqueleto ali e o Creeper aqui E vou ficar na sobrevivência Aí o esqueleto vai tentar me acertar E vai acertar o Creeper, basicamente, ó E foi, mano Ele dropou aqui um disco de música pra gente E é o disco mall Mas uma coisa que eu ouvi Foi jogadores falando que qualquer mob hostil Atirando no Creeper vai ter o mesmo efeito Então, vamos fazer o teste aqui com o Pillager Ele atira na gente com a Crossbow E vamos ver se ele tem o mesmo efeito que um esqueleto Ao matar um Creeper, né? Será que ele vai tentar atirar na gente aqui? Acho que ele não tá nem aí pra mim, na verdade Aí, ó, agora ele tá Tá, ele vai ficar me atirando E agora sim ele vai começar a matar o Creeper E... Bom, vocês viram que esse efeito não acontece Quando o Pillager mata o Creeper Então esse mito já foi confirmado Que é um mito e não é verdade Basicamente, os únicos mobs capazes de fazer o Creeper Dropar um disco é o esqueleto E o Stray Que é esse esqueleto Variação do esqueleto Que nasce no bioma de neve, né? Número 10 Herobrine vai te pegar Se você jogar às 3 da manhã Apesar disso que eu falei Se era apenas um rumor tenebroso Todos nós já ouvimos falar Da lenda do velho e místico Herobrine Essa criatura misteriosa Já assombrou a nossa comunidade de Minecraft Por muitos e muitos anos Mas recentemente vi algumas coisas Dizendo que se você jogar o jogo Às 3 da manhã Ele vai vir te pegar Pô, eu até fiz um totem aqui, mano Que as pessoas faziam antigamente Pra tentar achar o Herobrine Mas aparentemente É só mais um mito, né? Então acredito que seja só Sei lá, um mito Que foi colocado aí no Minecraft É, só um mito mesmo Galinha estranha, mano Toda pixelada Então acredito que seja só um totem Sei lá, um bagulho fictício, sabe? É, foi um raio Ah, enfim Caguei, mano Mas tipo assim Eu acho que é isso, né, mano? Foi mais um mito confirmado aí E se você gostou desse vídeo, mano Deixa um like aí embaixo Se inscreve no canal E valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau Ai, ai